Pagulhas 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 E eu tinha aquela boqueira que nos contava a vida inteira até a noite Sempre a primeira festa do interior Agulhas, ponta de agulhas, criam estrelas de São João Babá, bichote, ficha, chavos, segura as pontas, meu coração Pompas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria As trincheiras da alegria, o que explodia era o amor As trincheiras da alegria, o que explodia era o amor E eu tinha aquela boqueira que nos contava a vida inteira até a noite Sempre a primeira festa do interior E eu tinha aquela boqueira que nos contava a vida inteira até a noite Sempre a primeira festa do interior Olha a festa do interior chegando pra vocês Salve, salve, festa do interior Vai, 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 vai Já que o chão que não terminou não, viu Ai Pompas na guerra, contas de agulhas, brilham estrelas de São João Babá, bichote, ficha, chato, segura as pontas, meu coração Pompas na guerra, contas de agulhas, brilham estrelas de São João Vamos voar Vamos voar Babá, bichote, ficha, chato, segura as pontas, meu coração A boca já que é na magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Aqui é aquela vez que estava vindo e pera esta noite Sempre a primeira festa do interior Aqui é aquela vez que estava vindo e pera esta noite Sempre a primeira festa do interior Pagulhas, pontas de agulhas Brilham na estrela de 18 anos Palavras, jogos e chachatas Segura as pontas, meu coração Pagulhas, jogos e chachatas Ninguém matava, ninguém morria Pagulhas, cheiras da alegria O que explodia era o amor Pagulhas, cheiras da alegria O que explodia era o amor Havia que eu te visitava a vida inteira na noite Sempre a primeira caixa do interior Havia que eu te visitava a vida inteira na noite Sempre a primeira festa do interior